Agora, a pessoa está querendo também compreender a homossexualidade. Muitas pessoas que tiveram várias encarnações seguidas no mesmo sexo e de repente reencarnam no sexo oposto, se não conseguem se encontrar em um corpo um pouco estranho, porque está habituado por muitas encarnações no corpo do outro sexo, então ela pode ter esta tendência. Isto quando se trata de muitas encarnações seguidas, mas nem todos têm essa tendência por causa disso. Há seres que têm mônadas muito fortes e quando trocam o indivíduo de sexo, ela envia uma energia específica para que o indivíduo se adapte. Isto depende também da mônada, depende também dos raios da mônada. Agora, psicologicamente, a homossexualidade pode ser também uma revolta do indivíduo porque ele não está de acordo com o corpo em que ele está. Então, ele gostaria de estar em um outro tipo de corpo. Então, ele, por revolta, se torna homossexual. Agora, essas coisas não são fixas e outras pessoas podem ser homossexuais por outros motivos, como, por exemplo, um desejo mental muito forte. A mente pode, sim, condicionar o corpo a isso. Veja, aqui as pessoas estão trazendo outra vez aquele assunto do filho homossexual que preocupava muito a mãe. O porquê das coisas, o porquê real das coisas, nós não sabemos. O porquê uma coisa é assim, nós realmente não sabemos. Nós podemos saber algumas coisas, alguns dados, que são consideráveis superficiais. E por isso, como são superficiais, nós ficamos sabendo. Mas o porquê mesmo de uma coisa, nós não sabemos. Porquê que um está num corpo feminino e porquê que um está num corpo masculino, nós não sabemos. Temos certas teorias a respeito disso. Até certas teorias espiritualistas. Mas por mais corretas que sejam essas teorias espiritualistas, a realidade mesmo nós não sabemos. Porque ninguém sabe. A realidade está na mente única. Ninguém sabe. Nós somos parte desta mente única. Mas somos tão divididos, somos tão inconscientes e tão superficiais, que não percebemos que estamos dentro desta mente única. E, portanto, desta mente única na qual todos nós estamos, aí existe muita coisa que para nós é mistério. Então, não se pode dizer porquê que um indivíduo é homossexual. Porque isso é uma daquelas coisas que a gente precisava ter uma leitura kármica que não temos. Mas, às vezes, pode ter como causa encarnações passadas importantes em um determinado sexo. Então, nós podemos ter encarnações importantes, marcantes, que nos deixaram marcas, muitas aprendizagens, não? Num determinado sexo. E, de repente, encarnamos num sexo diferente. Então, não estamos adaptados ainda àquele sexo. Porque vimos de muitas encarnações marcantes no outro. Então, não estamos adaptados. E, às vezes, uma vida não basta para você se adaptar num novo sexo, que há muito tempo você não tinha. Percebe? Então, quando acontece isto, quando a gente está desadaptado, desadaptado não quer dizer defeituoso, não. Você pode ser perfeito, fisicamente perfeito. E pode estar desadaptado. Está desadaptado porque tem que se habituar a esta nova polaridade. Porque estava muito já formado, conformado e habituado com a outra. Repetidas encarnações. Porque nem todos mudam de sexo a cada encarnação. E isto é muito mais simples. Mas, quando você vem de uma série num sexo e muda, isto vai ser preciso uma adaptação. E que, às vezes, não se faz numa vida. Precisa mais que uma vida para ir equilibrando aquela outra polaridade dentro do ser. Porque é uma questão de polaridades que devem se adaptar. Então, aí, quando se muda o sexo, depois de muitas vidas no mesmo, isto vai trazer alguns aspectos complicados para a pessoa que está naquela situação. E aí, de duas uma, ou ela cede ao passado e ela reassume coisas do passado que não dizem mais respeito à atualidade dela, não dizem mais respeito ao momento presente, não é? Ou ela faz isso, ou ela lança a mão daquela decisão que é o celibato. Bom, eu não estou adaptado, eu então não vou fazer nada, eu vou ser celibatário, pronto. Se ele se decide numa encarnação dessas dúbias, se ele escolhe pelo celibato, ele vai resolver a coisa num período muito mais curto do que se não mantivesse celibatário. Então, ele diz, eu vou ser celibatário, eu não vou fazer nada. sendo uma decisão destas, isto vai trazer o equilíbrio muito mais rapidamente. Muitas vezes até na mesma vida. Na mesma vida. Ou outras vezes, o homossexualismo pode ser também resultado de nós termos reencontrado alguém que nesta encarnação está no mesmo sexo e que quando nós éramos ligados estávamos em sexos diferentes. Então, você reencontra alguém no mesmo sexo que era com quem você teve ligações profundas e verdadeiras. Tudo isso está em jogo e o que nós sabemos dessas coisas? Nada. Sabemos nada dessas coisas. Sabemos nada dessas coisas porque não temos a visão interna. Então, aí, o que a psicologia espiritual sugere é que a gente se mantenha celibatário. Parece que isto é menos complicado do que ficar aí nesse conflito. Pelo menos é uma decisão que se toma é uma coisa que se assume e que vai ser mais curto do que tantas experiências que se possa fazer muitas vezes dolorosas. Muitas vezes dolorosas porque há mônadas que não admitem isto. há mônadas que estão em certos raios que não aceitam. Então, vem muito sofrimento. Vem sofrimento em coisas que não precisariam trazer sofrimento mas a causa é esta. Então, nós começamos aparentemente a criar motivos de sofrimento porque a mente humana é uma lata de lixo e a mente humana é um redemoinho a mente humana é uma coisa muito movimentada. Então, não se sabe o que a mente humana pode trazer como antídoto a esse profundo deslocamento. Então, a mente humana traz todos os argumentos todos os motivos. Mas, quando a hierarquia falou disse celibato abstinência quer resolver naquela vida ou na próxima abstinência. e depois outras orientações um pouco mais drásticas diz não pense nisto pense no plano evolutivo vá fazer o bem vá servir vá servir ao plano evolutivo e tire isto da cabeça. Está dizendo uma coisa tola? não porque a força do plano evolutivo é mais forte que tudo e se você se põe a servir o plano evolutivo a força do plano evolutivo que você está servindo resolve isto mas aí precisa decidir precisa resolver e precisa pedir ajuda também para resolver isto precisa pedir ajuda para resolver o plano